Ué Tô filmando Tô filmando Ó o caralho, eu ia filmar Eu ia filmar você filmando o bagulho mano Deixa eu ver se dá pra filmar alguma coisa Dá um zoom na parada Deixa eu pegar um lugar melhor Olha o caralho Pô mano, a tua câmera tá perca minha A sua que é bichado mano Olha o seu cu Tirar daqui ó É É também isso É isso É isso É isso É É É É isso É isso É isso É isso É isso